Olá, tudo bem? Então você quer saber um pouquinho mais do processo de coaching Turma Banrisul 2015, ok? 2015 é o concurso do ano Banrisul, você quer estar dentro e eu quero te ajudar nisso. Então eu vou passar para você rapidinho aí sobre o que é o trabalho, sobre o que é essa turma. Primeira coisa, não é uma turma de estudo, ok? Em estudo e material você vai estar estudando em cursinhos, com apostila. Então isso não se trata do nosso processo. Nosso processo é de te ajudar a estudar de uma forma melhor. Para isso, o que a gente tem no nosso pacote? O que a gente faz? A gente faz, primeiramente, a gente faz o processo de análise do perfil do candidato. Então a gente vai encaminhar um relatório, um questionário para você e a partir desse questionário você vai encaminhar para nós, esse questionário respondido, onde eu vou analisar toda a tua vida como concurseiro, todos os pontos, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem maior dificuldade. É um questionário completo para que eu possa ver como que você é, qual o teu perfil de concurseiro, o que você já fez, para a gente poder, a partir daí, melhorar a tua forma de estudar e tudo. Então, primeira coisa é esse perfil, traçar esse perfil através de um questionário. Eu vou analisar e vou devolver para você, com esse perfil analisado, com todos os dados, de o que você pode melhorar as suas técnicas de estudo, o que você pode fazer para que você consiga, em menos tempo, com menos horas de estudo, conseguir um melhor aproveitamento. Então, primeiramente, isso. Por isso que eu falo sempre assim, a gente quer estudar, 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 estudar 10 horas por dia, às vezes, é a mesma coisa que quem estuda 4, 5 horas. Por quê? Porque estudar grande quantidade, mas sem proveito, às vezes, não funciona. É como eu digo, esse é o tempo que você faz um processo de coach, ou fazendo coach, ou tentando estudar da melhor forma, é como afiar o machado. Se você só cortar, cortar a árvore, e você não parar para afiar o machado, você não vai conseguir cortar tantas árvores quanto com o machado afiado. É isso que a gente faz. Não adianta você estudar, 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 e não parar para ver que técnica melhor é para você, que jeito é melhor para você ter um planejamento de estudo. Então, isso que a gente faz. Primeira coisa, análise do perfil do candidato para adequar essas técnicas de estudo. Segunda coisa que a gente faz é a organização do tempo. Com base nos seus horários de estudo, com base no peso da prova, com base no conhecimento que você tem das matérias, a gente vai fazer um cronograma, um planejamento de horários, de distribuição de horários para cada matéria. Não adianta você estudar, por exemplo, 40% das horas que você tem em uma matéria que não tem tanto peso na prova, ou que você já tem um bom conhecimento. Então, tudo isso a gente vai fazer em conjunto, que é o planejamento de horas de estudo, distribuição em módulos para que você possa estar estudando de acordo com o edital. Depois disso, a gente vai fazer o que é ainda na turma do Banrisul? A gente vai fazer um trabalho de que são 20 pessoas de questões, que eu chamo de BQ, que são o boletim de questões. Então, o que é o boletim de questões? O boletim de questões é quando a gente soma uma quantidade de 20 alunos, cada um faz 10 questões, por exemplo, sobre conhecimentos bancários. Então, cada um faz 10 questões, mais 10 questões de outro, juntando os 20 da turma, são 200 questões sobre determinado assunto. Isso aí, vocês encaminham para mim ao formato e façam um livro com aquela parte da matéria para você treinar aonde você quiser fazer os exercícios e poder estar treinando. E além do quê? Se você faz a pergunta, se você treina a elaborar a questão, você também está trabalhando a pensar no que a banca acha que é importante, em como serão as questões. Então, esse é um trabalho bem importante para você também memorizar e ter um aprendizado. Então, isso a gente trabalha e faz esse boletim de questões que serve para todo mundo da turma. Beleza? Então, esses são os três trabalhos iniciais que eu falei para vocês. Esse boletim de questões, né? Agora nós vamos partir para o outro, que é o quê? Português é uma matéria muito importante em qualquer concurso. Então, em todas as turmas que eu trabalho, eu faço o quê? Um simulado a cada 21 dias de português para você estar vendo ali como que você está o desempenho. Para a gente poder até nisso mexer no teu plano de estudo. Às vezes, se você não está bem em português, então direciona mais estudo para português. Então, cada 21 dias na turma de coach do Banrisul e as outras turmas que eu faço, sempre tem um simuladinho de português para a gente poder trabalhar com isso, você melhorar essa matéria que é importante para todos os concursos. Depois disso, o que a gente faz mais? Para a turma do Banrisul. A gente vai fazer um simulado geral da prova para que você possa ver como que está o teu desempenho até aquele momento. Você faz um simulado e, a partir daquilo ali, você vê, bah, mas eu não estou legal nessa matéria. A gente reformula o planejamento, faz tudo de novo o planejamento. Para quê? Tudo de novo não, mas faz uma adequação naquilo que você precisa estudar mais. Então, para isso que serve o simulado. Tem gente que diz, ah, eu não vou fazer simulado, porque se eu for mal, eu já fico abatido. Eu sempre sou a favor do simulado, porque se você errar, você erra aqui no simulado. Na hora da prova, você tem chance de voltar atrás. Não adianta você estudar e estudar e estudar para chegar no dia da prova e ir mal. Você tem que ir mal no simulado para melhorar e poder chegar no dia da prova bem. Então, simulado é importante. E, além disso, além desse trabalho que a gente tem aí de conjunto, da turma, a gente também tem a disponibilidade do vídeo coaching, que são vídeos que eu tenho na página, onde você tem diversas dicas e séries de vídeos como estudar, como organizar seu estudo, como organizar as técnicas de estudo que existem, qual que melhor tem adequação para o teu perfil de concurseiro. Então, tudo isso, tudo isso, dentro do pacote, você vai ter acesso a essa página para acessar e para estar estudando. Ok? Basicamente, então, são apenas 20 vagas, porque são 20 pessoas que eu consigo dar um trabalho legal para o concurso do Marrisul. Então, se você quer fazer parte dessas 20 vagas, preencha o formulário abaixo, ali na página do Mr. Coaching, ou na página do meu blog, ou envia um e-mail para nós dizendo que tenha interesse. E daí eu vou te mandar todos os detalhes, eu já vou te mandar o questionário inicial e também mais algum detalhe, qualquer coisa que você quiser pedir. Agora vamos aos valores. Ok? Então, poxa, é um processo bem legal. É uma turma de 20 alunos. Qual que é o custo para você? Inicialmente, o custo é de R$ 49,90 de cadastro. Cadastro para você fazer parte dessa turma. Serão 20 pessoas, R$ 49,00, para que eu possa aí estar me disponibilizando a fazer essa turma, a te ajudar a passar nesse concurso do Marrisul. Ok? Ponto 2. Ah, é só isso, Marlon? Não. Eu vou explicar por que é tão barato. É porque eu vou ter o custo maior, o meu benefício maior para mim, o que eu vou ganhar, será se você entrar no Marrisul. Aí sim, você é 5% dos 12 primeiros salários. Ok? Então, por isso que eu vou ter que fazer o trabalho o melhor possível, porque eu garantindo você dentro do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aí sim eu vou ter um retorno financeiro. Então, o custo é esse. R$ 49,90 cadastro e 5% dos 12 primeiros salários a partir da data da nomeação. Se você não for nomeado, ou não for convocado por banco, melhor dizendo, você não tem custo nenhum além dos R$ 49,00. Entenderam? Então, para mim, eu quero fazer todo mundo entrar. Então, eu quero que os R$ 20 estejam lá dentro e eu vou ter um retorno financeiro bem legal. Mas eu tenho certeza. Eu tenho alguns que estão pagando esse investimento para mim hoje, que são nomeados, que estão muito felizes em ter que dar esse retorno de 5%, porque eles têm o seu salário fixo, têm o seu cargo público assegurado. Então, basicamente é isso. Se você quer fazer parte, entre agora em contato, preenche o formulário, 20 vagas, ok? Que pode se esgotar a qualquer momento. Tudo bem? Um grande abraço e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí